A nossa esperança está nas tuas mãos. Agora é a hora. Volta 54, volta Jardel, a hora da mudança. Amazonas, é hora de subir, é hora de avançar. Decora o mundo. 54, governador, tem que ser do povo. Governador, tem que ser do povo. Hora de subir, hora de avançar. Volta Jardel, 54.